Por exemplo, eu nunca vou chegar para uma mulher que ela não é da mensagem. Ela pode ser assembleiana, presbiteriana, quadrangular, sei lá. Ela diz que é crente, mas ela usa calça e ela corta o cabelo. Nunca que eu vou chegar condenando ela a calça que ela está usando, ou porque ela corta cabelo. Ela está vivendo o que ela sabe? Ou ela tem um pastor que diz que isso ficou no passado, como que eu vou chegar aí? É, mas olha a calça, olha o shortinho, eu vou ferir ela. E eu não levei o ensinamento de dizer, irmã, a Bíblia diz, embora talvez a tua igreja liberou, e o teu pastor também, mas a Bíblia diz que não haverá trajo de homem na mulher, nem trajo de mulher no homem. Qualquer que fizer ao contrário disso, é abominação aos olhos de Deus. Deuteronômio 22, verso 5. E em 1 Timóteo 2, 9 diz que a mulher deve se vestir com pudor, vergonha de expor o corpo dela a cobiço. Agora sim, agora levamos ela às escrituras. Mas chegar e condenar... Irmã, mas como que tu diz que é crente e tu corta cabelo? Eu só vou ferir a pessoa. Eu nem citei escritura, mas eu já estou condenando o cabelo dela, condenando a calça que ela está usando. Lá no Amazonas, a maioria das mulheres que eu batizei, e falando só de mulher, eu creio que só mulher, umas 400 mais ou menos, a maioria, cabelo mais curto que o meu e calça apertada. Cheguei a batizar a mulher de short. E aí? Alguém poderia dizer, então o senhor errou. Não deveria ter feito. É mesmo? Volta lá e conversa com a mesma pessoa hoje. E aí pega a foto do dia do batismo, que está registrado ela daquela condição. E aí senta e conversa uns 10 minutinhos com ela e veja onde está o cabelo, veja a vestimenta dela. Não fui eu que proibida ela entrar no céu por causa do cabelo e da calça. Eu não fechei a porta para ela. A Bíblia diz, venha como está. Não queira melhorar por você mesmo. Irmã, irmão, valendo mais a mensagem, venha nos cultos e quando eu perceber que você está pronto, daí eu... Quem é que apronta? É eu? É você? Nós queremos fazer o trabalho que não é nosso. Nós queremos fazer o trabalho que compete só ao Espírito Santo. A nossa parte é anunciar e quando alguém pedir o batismo com convicção, batizar. Isso, só isso. A limpeza lá dentro é a palavra que vai limpar. É o Espírito Santo que vai convencer o pecador do pecado. É o Espírito Santo.